E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Vê noel, vê noel, sem maldade eu sou o grunt, mato velocidade do Creu, até porque nem meu mano, você sabe que eu matou agora e não faço média, não é filme de terror, cadê a ação desse comédia? Eu tô em cima da vaquina, hoje a ração é do comédia, só que a piada tá virando tua fita, ê! Mas tu, mas tu, você sabe sem problema, já que você hoje é o personagem dessa fita, certeza que eu se corto, boa certeza? Pois mais, somos garotos peritéricos, deixa eu explicar para ti Você não adianta olhar nossa cara, agora é você, não é o mauvo MC Por isso que infelizmente subiu, pra depois disso você vir cair Nossa vida é uma pirrada, pergunta quem foi o último a sorrir Hoje tá assando comédia, então repele O Zabu é o Super Saiyajin, te matou no riso, Super Saiyajin Karey Me pede fazer no céu loroso, respeita que agora você é o pinguim do papai Pede pro Todo-Poderoso Eu concordo com você, é o Saiyajin Karey O Will Smith chegou, então vai, saia de Karey Aí, tem uma lá de lá Minha vida é uma piada, aí eu nunca tô pelego Mas você não dá risada, porque o nome é humor negro Hoje eu também sou negra, pra mim tanto faz, pode grão Eu vou admitir, você é o Will Smith, se garante no tapa Mas não se garante no free Você não tem mais um, tem mais um, vem, vem, eu Tove esperando o DJ, espero seu verso, então pode gr năm Quem foi o último a sorrir, você é o segundo que eu vou fascinar Tanto paz, tanto paz, por isso você cai no desgosto Você falar que nós não garantimos essa rima, mas agora foi contra gosto Pois infelizmente a gente a vida inteira foi sonegado e ganha imposto Se sua piada foi de mau gosto, é melhor você preparar a face do teu rosto Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários Os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas E quais temas que você mais gosta aqui no canal RimaSolo HD Então bora lá continuar com o vídeo O J faz em mim num treme Sente a levada que ela tem sabor de creme Só que você é só supreme Cê disse que cê tem um futuro garantido, idiota Mas o único garantia que nós tem é a morte Então o Herágio vai tá lá na seme Espera um pouco, vou te bater Sabe que agora você que treme Não venha falar para o favelado na cara dele que ele é da Supreme Eu nunca fui, vou te mostrar Sabe por que eu tô na tela Semana passada eu já te falei O prado é a supremacia da favela Só que a verdade dói E hoje ele tá fazendo dupla com quem chamou de boy Seu hipócrita Cê não faz rima poesia Era o brabão da norte Hoje é pura hipocrisia Aê parceiro, eu não falei que ele era boy Eu falei que eu não era e era favelado Se você tá duvidando Cê puxa o vídeo e vai lá assistir o prado Tá falando até demais Você vai ficar pra trás Porque você tá de touca Se é sujeito homem e eu também sou Então não vem com a palavra na minha boca Eu vim de outro mundo Porque eu sou mais inteligente O nome é submundo E ele eu conheço frequente Na verdade eu vim do inferno Dele eu sou sobrevivente Não é palavra na boca Eu boto ideia na sua mente Mas já tem ideia lá Então cê pode vir que nada você vai arrumar Você é do inferno Eu vim te casopar A rima do prado é sua passagem Paga pra lá Só que você não traz trapaça Foda-se o inferno Pois nele eu vou de graça Você não tá entendendo Eu já acabo Porque eu sou tipo o Marcos Palmeiro Homem desafiou o diabo Cê tá certo parça Mas o prado te arregaça Nós não tá na praça Cê tá certo em uma fita Que você até falou que o inferno é de graça Sabe por que que você é comum E você apanhou nos usuzum O inferno só as ruas de São Paulo Paraíso e a mente de cada um Uma sala de um pai Pode mandar um salve pra tua mãe Me acompanhe Depois dessa eu te mando e toma banho Vai então Cê não entendeu parceiro Por isso que cê me erra Não adianta mandar um salve Cê ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra mano Calma eu vou falar Tu falou que ia me porno Cachão que ia me matar Só que não importa Aqui é sem ladainha Mas só acaba na história Difícil a fazer melhor que a minha É arrogante Mas você não entende Pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente Porque é aqui no teu espelho Mas já tá vendo só contra nós mesmo Realmente nosso arrogante Também não quero ser Mas se eu quisesse Pedir uma dica pra você Vai também Cê ainda não vou falar Agora o teu espelho Tá quebrado É sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar Pode crer Isso é verdade Tem o dobro da humildade Também é o dobro da tua idade Não sei quem se nascer é arrogante Não sei que o pai Mas se você quiser Te dou uma dica de freestyle Eu imagino esse freestyle Mas eu vou te matar Quem é humilde de verdade Nunca vai provar Já que tá bom em dica E tão bom de MC Vem dar uma dica De como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você Colocar o nome da lista E cair contra o guri Se você não entendeu Abraçaça Eu te indico como sair A porta sermentinha da casa As coisas que eu vou falar Cê pode abrir a porta Eu te mando pra lá Esse é o MC Poste tá na improvisada As portas tão sempre abertas E a mente sempre fechada Pode crer Isso eu entendi Mas cê bateu da trave Bateu tua nave Nem de fechada Eu sou a chave Se você não entendeu Então agora tem essência Mano, no fim Você que mostrou Tua própria perpotência Se fosse chave Tu teria mandado tua rima Baixa a nave Enquanto eu faço Tento esse clima Já que esse era o papo Do round Não é vacilão Pega a chave, guri Porque eu tô abrindo teu caixão Palmas família Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado Que eu te mando embora Falou aqui no palco Que eu era fiote Então falei que o karma Te cobrou na hora E agora eu vou falando Como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna Porque eu sei Que lá tem cabelo longo Eu não sabia Cê sabe meu mano Você não me insulta Amigo, cê sabe Conduta Mentira no caso é você Guarda bigode E de perna curta Só que cê sabe Esse doi Esse cara é muito louco Mano, eu falo Verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro Que o quadro te acaba Fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você Só que você adicionou Duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade Isso consome É fácil você Copiar minha rima Já que já fez isso Com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra Do bom Porque eu comprei Que se estou doado E fedor Segura Seu louco Esse cara perdeu Já com medo Eu nego três vezes Que você é ruim Já que o nosso nome É que é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida Que engatilha Você é a que meia dura Céu Mas o meu brinquedo Não pega na pilha E também se escuta Que eu atropela Com você Cê tem muito Para ensinar E é muito Para aprender Então você está ligado Mano, você vai Morrer na sua mágoa De seis, sete anos Seu brinquedo É de plástico E atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro Com a arminha Que a mamãe deu Eu não estou de brincadeira Eu estou na rima certeira Aqui não tem mágoa É a pistolinha de água Que eu que serve para sujeira Então agora acabo Com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água Para limpar sujeira Para limpar esse tapete Sempre ganhei de você No caso de estúdio Sempre hoje eu derrimbo É por isso que a verdade Como barulho Você é pirata Eu sinto Você é muito fraco É revelação do ano Não me despreza Hoje eu voltei Para pegar o meu título Do dia que eu pisei na sua cabeça O que define um campeão É toda essa trajetória É por isso que tu se enganou É por isso que tu se enganou aqui Meu bem Se tu ganhar Sou campeão Igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória Só que a rima Você não acha A caminhada A polícia paga Com bala de borracha Então eu tô no campo Pra eles muita treta Vem com bala de borracha Ronaldinho é só caneta Ai tem favor Agora é improvisado Quer saber mais que eu Do Ronaldinho Ele é do meu estado Só fala de PM Do nada aliado Tá sabendo demais Acho que é um policial disfarçado Eu não tô disfarçado Então vamos assim Então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma a paz do advogado Que é a policial sazino Tá preso Tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também Demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar moral Não importa se é praça Ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Você fala de matar A moral O tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro O sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap Vai ser eterno Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK O HDK